Tá difícil esconder a dor A cor do meu sorriso se escondeu Não e mesmo sem querer Não foi dessa vez E antes que você perceba Eu vou estar lá Não volto a olhar pra trás O meu lugar é longe do teu passado Me toca, me tenta e me deixa pra trás Não foi por querer Não te quero mais Não e mesmo sem querer Não foi dessa vez E antes que você perceba Eu vou estar lá Não volto a olhar pra trás O meu lugar é longe do teu passado Me toca, me tenta e me deixa pra trás Não foi por querer Não te quero mais Não e mesmo sem querer Não foi dessa vez E antes que você perceba Eu vou estar lá Me toca, me tenta e me deixa pra trás Legenda por Sônia Ruberti